O que é a Dermatite Seborreica? Ela é uma equizema crônico, recorrente, é uma doença não contagiosa e que vai ocorrer nas áreas corporais ricas em glândulas rebáceas. Eventualmente, as lesões também podem surgir nas áreas intertriginosas, que são as áreas de dobras. Em relação ao sexo, há uma predileção pelo sexo masculino e há duas formas clínicas. Há a forma clínica do lactante, que está confinada aos primeiros três meses de vida, e a forma clínica do adulto, cujo pico de excedência se encontra entre a quarta e a sétima década de vida. Em relação à patogênese, o que ocorre para o surgimento das lesões é uma superprodução cebácea. E foi visto que o conteúdo da composição desse sebo vai ter algumas características peculiares responsáveis pela formação das lesões. Então, vai ter um aumento do colesterol e dos triglicérides e uma diminuição do escoaleno e dos ácidos graxos livres. Por causa dessa composição, nessas áreas onde há maior produção cebácea, vai ter uma certa irritação e o surgimento das lesões características da doença. Também foi vista uma participação da malacésia, que é um fungo comensal próprio da microbiota humana, e nos lactentes há uma peculiaridade. Essas lesões são decorrentes de um estímulo das células cebáceas pelos andrógenos maternos. Há alguns fatores que agravam a doença. Os principais são esses tristados, que é o calor, a umidade, o uso de roupas com retenção de suor, estresse físico e emocional. Algumas drogas também contribuem para o agravamento das lesões, como o acênico, a metodopa, a simetidina e alguns neuroléticos. O álcool também contribui. O alto consumo de carboidratos e alimentos condimitados, que vão favorecer também uma hipersecreção sebácea. Diabetes, obesidade, Parkinson e infecção pelo HIV. Em relação à infecção pelo HIV, é uma característica que devemos ficar atentos, porque em pacientes que não tinham um quadro clínico, ou que tinham, e houve um agravamento desse quadro, houve uma acentuação das lesões, a serologia para HIV ou teste rápido devem ser solicitados, que pode ser um marcador de doença. Em relação às manifestações clínicas, há algumas peculiaridades entre as formas clínicas. Nos lactentes, geralmente vai se iniciar na primeira semana de vida, vai ter a formação de escamas gordurosas, que são aderentes, sob uma base eritematosa no couro cabeludo, e essas escamas são conhecidas como crostaláquia, como exemplificado na foto. Há também a presença de máculas ou placas eritematos escamosas, na face, no tronco, nas áreas de dobras. Pode haver ou não prurílio, que é a pulseira, nesse caso tende a ser adiscreto, e também pode ter infecção secundária, tanto por bactérias, como chaflopoco aureus, como por fungos, e o principal nesse caso é a candida albicans. Uma particularidade é que a forma clínica do lactente, ela não vai ser associada com o quadro clínico adulto. Então, se o lactente tiver dermatite seborreica, não é um fator de risco para ele ter dermatite seborreica na vida adulta. Aqui é para exemplificar essas lesões. Então, na primeira imagem é visto que tem lesões em praticamente todos os segmentos corporais, com essa base eritematosa, áreas desclamativas. E na segunda foto, lesões confinadas à face, e ficar atento a essas lesões no couro cabeludo, que são as trouxas fácteas. Uma particularidade, que é uma condição que devemos ficar atento, é a eritrovermice foliativa do infante, que é a doença de Leimer. Ela é causada por uma deficiência de C5, e nesse caso vai ter uma dermatite seborreica grave, acompanhada de diarreia, vômitos, anemia e febre. Essa condição necessita de internação hospitalar, devido ao risco iminente de morte. Já no adulto, as lesões, elas geralmente ocorrem na face, no couro cabeludo, na face, principalmente na glabela, no suco alar, nas asas nasais, e no suco nasogeniano. Também estão presentes nas regiões retroauriculares, no conduto auditivo, nas pálpebras, podendo causar blefarite, e nas poções medianas do tórax, e até mesmo nas regiões da região pubiana. Vão ser lesões eritematodiscamativas. Um quadro também tem curso crônico, com períodos de acalmia e de recidiva. O uso de algumas substâncias pode fazer com que haja um quadro eritrodérmico, algumas substâncias agravantes, e a eritrodermia é caracterizada por mais de 95%, 90% do corpo, com eritema e descamação. Lembrar também que o quadro pode ser agravado por infecção, pelo vírus HIV. Exemplificando as lesões da forma clínica do adulto, podemos ver se ele teme a descamação na asa nasal, na glabela, na região retroauricular e na óvula do couro cabeludo. Nesse caso, as lesões também podem se localizar no tórax, na parte mediana, e podem deixar como uma lesão residual essas máculas hipocrômicas, que até deve ser feito em diagnóstico diferencial, com a própria pitiríase versicóloga, que também tem a patogenia pela malacésia, como na dermatite seborrheia, que é esse contribuinte, e outras doenças hipocrômicas também. Às vezes até o vitílico também entra como diagnóstico diferencial. O diagnóstico da dermatite seborrheia, que é iminimente clínico, não necessita de nenhum exame complementar para fechar o diagnóstico, mas alguns diagnósticos diferenciais devem ser pensados, principalmente a psoríase, a pitiríase rósia, dermatite atópica, principalmente nas crianças, e algumas infecções plúrgicas, como a candidose e a germadufitose. Sobre o tratamento, há algumas particularidades da forma infantil e da forma do adulto. Na forma infantil, eu dividi esses cuidados em relação ao couro cabeludo, nas trompeárias intertriginosas e as medidas gerais. O couro cabeludo, principalmente, deve ser feita essa remoção das escamas, para poder facilitar, pode-se utilizar o óleo mineral aquecido, ele tem uma temperatura morna, um pouco antes do banho, vai facilitar a remoção dessas escamas. Essa área, essa base eritematosa, pode ser feita a limpeza com soluções antissépticas, alguns exemplos, água boricada ou solução de permanganato, e também pode ser feito o uso de sabonetes ou xampus antisseborreiros. No tronco, devemos avaliar a presença de infecção secundária, como já foi falado, tanto por bactérias como por fungos. Também pode ser realizada a limpeza com soluções antissépticas, e até mesmo o uso de cremes com corticóide de baixa ou no máximo média potência, e cremes que também têm um componente antifúngico, como os derivados imidazólicos, que um dos exemplos é o cetoconazol. Também deve ser feita a proteção da barreira cutânea, pode ser utilizado os emolientes, e até mesmo o uso de creme ou pasta protetora à base de óxido de zinco. Em relação às medidas gerais, deve ser evitado excesso de roupas para evitar o aquecimento, que é um dos fatores agravantes, uso de roupas mais frescas, como algodão e ninho, e também aumentar a frequência da troca de fraldas. Já na forma do adulto, deve-se também perceber o uso de emolientes, pode-se utilizar corticóides tópicos, de baixa ou de média potência, os derivados imidazólicos, como o cetoconazol, tanto na forma de xampus para a limpeza do couro cabeludo, como na forma de cremes, que podem ser utilizados no corpo. O ciclopiroxolamina, ele é um antifúngico, é uma classe mais nova, e ele tem uma atividade tanto antifúngica como anti-inflamatória, e tem uma boa resposta no quadro. E outras opções de segunda linha, são peterionato de zinco, shampoo de alcatrão, uso inibidor de acalcineurina, que os exemplos é o pico-microlímos e o tacrolímos, que são utilizados na forma adota. O que foi a bibliografia que eu utilizei para poder fazer essa aula? Espero que seja uma aula que seja proveitosa, e qualquer dúvida, pode deixar o comentário, que eu respondo posteriormente. Obrigada.